E que que é o pai E que que é o pai O pai enquanto IHC Tá no baile comandando É coiça do caixa Tá no baile comandando Espeça a babilona Aqui nós tá mandando A equipe é o pai As piranha vem sentando Pode ver o lança Tá furando Tá furando Pode ver o lança As piranha 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 Isso, vamos lá com esse medo Castralona na Filiquita, vai subindo, vai na pica, vai descendo, vai na pica Esse é o Eric J.P. É na funk do momento, bota, bota pra bombar.